Olá, muito bom dia pra você, feliz quarta-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos pra fazer deste dia o melhor das nossas vidas até então. Então, hoje Projeto Casa Firme, trabalhos abençoados a partir das sete da manhã comigo, Culto do Homem Forte e amanhã nós damos início ao nosso propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2023? Então, tome decisões, termine este ano realmente como o melhor tempo da sua vida até então. Então, coloque um ponto final em tudo aquilo que você não aceita mais, que você tem carregado aí durante este ano até há muitos anos e coloque um ponto final. Não termine da mesma maneira, viva a promessa de dez vezes mais em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler pra você aqui a mensagem de Gênesis 7, 1, 5 e 16 que diz assim. O Senhor disse a Noé, entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra apenas você é justo. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram como Deus tinha ordenado a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. Então, veja só, certamente o Noé em vários momentos talvez ele tenha ficado em dúvida em relação ao que vai acontecer, como que vai se dar essa situação toda, esses animais, a arca, a chuva, como que vai ser tudo isso. E aí que está a diferença de uma pessoa que depende de Deus e uma pessoa que ainda fica lá racionalizando, tentando entender Deus, a gente não vai conseguir entender. Qual é o nosso caminho? É obedecer. Quando nós obedecemos, um dia nós vamos entender. Mas enquanto nós tivermos uma mentalidade de, ah, Noé, preciso entender, preciso saber como que vai ser, não vai acontecer nada na minha vida. Então, é muito importante. Noé só entendeu todo aquele contexto quando ele entrou na arca junto com a sua família, quando eles foram salvos, quando a porta foi fechada. Aí ele entendeu. Aí ele entendeu como valeu a pena ser o único que era o diferente. Aí ele entendeu o que era ser aquele que pareceu esquisito, aquele que parecia a pessoa que não cabia em lugar nenhum, exatamente isso. Às vezes você está envolvido numa situação com pessoas e parece que você é o único diferente. E está certinho. Porque o povo de Deus é um povo separado. Um povo que tem postura diferente, que fala diferente, que reage de forma diferente. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos primeiro obedecer, confiar no Senhor. E aí, um dia, talvez, quem sabe, nós vamos entender. Mas o ponto não é entender. O ponto é confiar no Senhor. Somente quando a família dele foi salva, ele entendeu que valeu a pena. Quando a porta foi fechada, ele entendeu que valeu a pena. Então, creia. Creia nas palavras que você tem recebido. Nós nunca perdemos em fazer a vontade de Deus. Nós nunca perdemos em obedecer. Nós nunca perdemos em manter a nossa integridade. Nós nunca perdemos em fazer aquilo que nós sabemos que deve ser feito. Mas nós sempre vamos perder. Quando nós abandonamos os valores, os princípios, nos entregamos a carne, nos entregamos as emoções, fazemos o que todos estão fazendo, nós sempre vamos perder. É só nós analisarmos o mundo. O mundo odeia. O mundo quer uma super liberdade. O mundo tem uma série de situações que eles acham que é bom. E o mundo está melhor? Pelo contrário. Cada vez que passa, o mundo fica pior. Com mais ódio, mais raiva, mais rancor, mais doenças. Mais doenças emocionais, psicológicas, físicas. Tudo vai piorando. Porque muitos têm trabalhado para tirar o Senhor das coisas espirituais. E a vida com Deus não é uma religião. É um estilo de vida. A vida com Deus, de confiar, não é mais uma fé. Religiões existem milhares pelo mundo. Mas a vida com Deus é uma vida diferenciada. Você toma decisões diariamente. Por que o povo de Israel, eles viviam tendo problemas na vida deles? Porque eles preferiam buscar outros deuses. Outros deuses que pediam só os filhos, pediam sacrifícios humanos, pediam uma série de coisas. Enquanto o Senhor pedia apenas que falassem a verdade, que adorassem somente a um Deus, que tivessem integridade. Então, é aí que está a diferença. Para muitos, é muito mais fácil entregar um filho do que você mudar o seu caráter. Então, entenda isso. Creia. Obedeça. Obedeça e você talvez entenda um dia. E se não entender, é aquela ideia que nós já sabemos. O Senhor nunca falha, o Senhor nunca se engana, o Senhor nunca nos desaponta. Então, o que deveria ser feito, nós vamos fazer. E nós temos que fazer, porque o Senhor não falha. E tudo o que o Senhor tem para nós é o que é melhor, o que é benção nas nossas vidas. Às vezes, a gente quer coisas que, para a gente, é benção. Mas Deus sabe que não é. Então, aprenda a confiar. Obedeça e você entenderá. Tá bom? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença. E, mais uma vez, nós te agradecemos pela vida. Te agradecemos pelas oportunidades, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço a cobertura do teu sangue, que o Senhor nos ajude, nos dê força, nos dê visão, nos dê capacidade, entendimento. Nos ajude a acertar em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Eu peço um dia de paz, um dia abençoado. Que o Senhor nos ajude em tudo que nós temos que fazer. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso. Em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2022. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2023? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. O ano de 2022 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança. Pressione ainda mais.